Pronto gente, vou comer um lugarzinho aqui, e vamos nessa né, pegar a bola que tá ali para aí, e pronto, pronto gente ó, tem uma bola, eu não sou muito bom, vou ensinar pra vocês, como fazer uma assim ó, entendeu? Aí depois vamos fazer esse novo, realmente, agora você vai fazendo esse movimento com os pés, depois vai aumentando, entendeu né, passo a passo, depois ó, depois você vai treinando, aí tu vai fazer esse jeito, bem melhor. Entendeu? Aí ó, e depois você sabe o que eu quero, você sabe o que eu faço pra você, ó, ó, agora, você vai dominar a bola, faz, você tem que pegar, ó, eu sou ruim de dominar, você faz, você faz tudo aqui ó, você vai sair aqui ó, você vai no seu pé alto, você tenta dominar desse jeito, ó. Que não deu certo, você tenta dominar desse jeito, você vai ter uma bola, você tenta, ó, ou você, que já abre a pé, ou você, que vira o mal todo certo, você vai... Onde a bola estiver caindo, você tem que deixar quicar a bola. Se tiver quicando, você tem que... E você para. Não joga de futebol. Já que eu parei. Muito jogada, né? E eu, de vez em quando, mando mais do bolo, muito longe. Já pra vocês verem, ó. Chutando. Olha onde a bola está, pra vocês verem. Pra vocês verem onde é que a bola está. A bola... A bola está tão longe. Aqui, ó. A bola está mais ou menos atrás da cadeira. Correio. Agora você me pergunta. Como é que faz uma lambreta? Uma lambreta, ou uma... Sei lá, o meu avô falou que antigamente... Sabe como ele chamava... Chamava... Lava a scooter de lambreta. Aí depois de fazer o lambreta, ó. É fácil. É fácil. Primeiramente... Você tem que pegar o pé assim. E depois fazer esse movimento. Aí depois você misturar. Você tem que levantar o... Aqui, ó. Depois você levanta o pé na hora que você jogar. Eu vim... Eu vim sem a bola. Depois com a bola. Aqui, ó. Aí, ó. Entendeu? Aqui, ó. De novo. Ó. De novo. Ó. Entendeu? Depois, ó. Depois. Tem dinheiro da gente. O tamanho do campo. Imenso. A bola tá meio murcha. Porque faz muito tempo que o meu avô... Isso aqui pra mim. Sabe como é que é? É difícil. Mas... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, tá? Que ainda eu tô começando. Já fiz quatro vídeos só. Tá difícil.